Agora é a sua vez, o que a gente aprendeu aqui hoje? A gente aprendeu que a DRE é o demonstrativo de resultado do exercício que permite que o empreendedor saiba se sua empresa tem como resultado lucro ou prejuízo e para isso considera receitas de vendas e outras receitas incurridas no período, custos e despesas incurridas no período. As principais são, como a gente passou esse tempo todo, receita bruta, deduções da receita bruta, receita líquida, custos dos bens e serviços, resultado bruto, despesas operacionais, EBITDA ou resultado operacional, impostos e lucro líquido. E com base no que aprendemos e refletimos no curso, rascunhe o modelo do DRE do seu negócio. Você vai pegar a planilhinha que você tem e você vai colocar tudo o que a gente conversou aqui, só que do seu negócio para que você tenha a ideia de como vai a sua empresa, beleza? O que você precisa é de um modelo de negócio financeiro para controlar os seus gastos e ganhos e apurar o seu lucro. E conhecemos dois demonstrativos importantes. Hoje, que é o demonstrativo de fluxo de caixa e o demonstrativo do resultado de exercícios. A DFC, que é o do fluxo de caixa, controla as entradas e saídas de caixa pelo regime de caixa. Quanto é e quanto está entrando efetivamente e quanto está saindo. A empresa pode estruturar as datas de pagamento e recebimento para manter seu fluxo de caixa positivo. O ciclo financeiro indica se a empresa está conseguindo, com o seu saldo de caixa, pagar suas obrigações sem empréstimo. A partir do controle do teu caixa, o ciclo financeiro, na busca por recursos e ideias e projeções, a empresa consegue planejar o seu futuro. E você deve aprender a lidar com investidores almejando o seu crescimento. Sempre. Sempre. Transforme o planejamento financeiro em um hábito. Transforme o planejamento financeiro em um hábito.